Então fala aí pessoal, bem-vindos a mais um vídeo de Dead by Daylight Hoje pra gente falar a respeito de um assunto um pouco complicado aqui no canal Mas que eu gostaria de abordar com vocês A respeito até mesmo de mim, pessoalmente, né? Bom, antes de eu entrar nesse tipo de assunto Eu gostaria de pedir pra vocês, obviamente, seu like, seu posto em um comentário Se possível, torne-se membro do canal Apenas se você quiser investir em ver a membro e me ajuda demais Ou se não, seu valeu Me ajuda muito e me incentiva demais a continuar produzindo esse tipo de conteúdo aqui no canal Bom pessoal, a respeito do título Por que o DBD tem esse tipo, ô meu Deus do céu Esse fator repetitivo, esse fator exaustivo, né? Esse fator reciclagem de jogadores Se a gente for levar em consideração várias vezes que o Dead by Daylight no Steam Chart Tem uma queda de jogadores, depois uma alta de jogadores, uma queda de jogadores, uma alta de jogadores Isso se chama, na minha visão, o efeito reciclagem de jogadores Sempre tem novos jogadores chegando ao DBD e sempre tem jogadores veteranos parando Isso é um fato Em muitos jogos isso acontece, mas no DBD eu tenho visto isso com uma certa frequência Muitos jogadores veteranos, eu por exemplo tenho aí basicamente 3 anos já jogando o DBD 3 anos de canalzinho aí criando conteúdo pra vocês Sempre focando normalmente ali nas gameplays Agora eu tô fazendo um pouco mais desses vídeos opinativos Mas o DBD ele sempre teve um efeito exaustão muito grande Muito grande Como assim efeito exaustão? O efeito onde você joga o game por algumas horas E você já se sente exausto de ter jogado aquilo Você quer ir pra outro game Você quer ir fazer alguma outra coisa Porque está algo um pouco repetitivo demais pra você E o DBD de fato ele é um game bem repetitivo A Behavior, se eu não me engano em algumas lives, ela já deixou claro que ela não vai fazer nenhum outro modo específico Do DBD Alguns jogos a gente tem, por exemplo, mata-mata em equipe A gente tem captura-bandeira A gente tem vários outros tipos de modos dentro de um jogo Mas o DBD em específico Ele tem aquele 4 vs 1 de praxe desde 2016 Ele é o principal jogo nesse quesito, né? Do 4 vs 1 Recentemente Resident Evil tentou com aquele reverse Fazer algo parecido Ou se não, um tempo atrás com algumas outras coisas ali Flopou A gente teve jogos que o pessoal disse que derrubariam o DBD Como por exemplo Last Year The Nightmare Derrubaria o DBD, não derrubou O jogo do Jason, sexta-feira 13, derrubaria o DBD, não derrubou Flopou também Na verdade fez um sucesso, mas hoje tá bem morto O Last Year flopou A gente tem agora o VHS Que todo mundo diria Ah, vai derrubar o DBD e não derrubou também Simplesmente nunca mais ouvi falar sobre o VHS Então o DBD no quesito, nele mesmo Ele é o único nesse quesito de 4 vs 1 assimétrico, né? Ele é o que fez sucesso E assim ele é desde 2016 Então ele tem um fator muito repetitivo Ele sempre foi aquele modo E parece que sempre vai ser aquele modo A Behavior já deixou claro que não vai fazer um modo Dois Killers contra oito sobreventos Isso seria algo muito louco Seria algo assim, também acho que de momento O pessoal jogaria, pá, divertido, pá E depois abandonaria, voltaria ao padrão Né? Ou outro tipo de modo com objetivos bem secundários Eu acho muito difícil a Behavior apelar pra esses tipos de modo Então ela sempre vai ser aquele 4 vs 1 Criou um SWF ou entrou numa sala aleatória Né? Jogou contra um Killer Ou um Killer achou um lobby Jogou ali, tenta matar os 4, não consegue Ou tenta fugir do Killer, não consegue Foge, pá Vai pra outra partida e assim continua Certo? Esse efeito é um efeito que Você vai repetindo nessa partida Você vai pra outra partida Repete tudo de novo Repete tudo de novo Repete tudo de novo A gente tem os... Como eu posso dizer? Objetivos secundários dentro do DBD Que seria o espaço de batalha As missõezinhas diárias Que você tem ali os seus respectivos bônus Né? Você ganha uns bullet points a mais Você ganha uns fragmentos Você ganha algumas pecinhas de skin E tudo mais Que te incentivam a continuar dentro do jogo E jogando ele por mais horas Correto? Pra você ter o objetivo final Que é conseguir aquela skin Que você tanto quer Que é conseguir aquela quantidade de bullet points Que você tanto quer pra poder dar prestígio Ou qualquer coisa do tipo Assim Porém, em termos de gameplay O DBD sempre foi um jogo muito exaustivo Sempre muito repetitivo Você entra, faz tudo a mesma coisa Sai Entra, faz tudo a mesma coisa Sai Como sobrevente É um pouco exaustivo o lado de sobrevente No quesito MMR mais alto Se você já aprendeu a jogar Se você já tem um looping muito bom Você vai upar MMR Vai fugir bastante E você vai começar a pegar Muitos killers iguais Ou seja Você vai pegar muita nurse Muito blight Muita nurse Muito blight Muita nurse Muito blight Isso causa um efeito exaustivo muito grande Quem tá jogando de sobrevente Porque é sempre a mesma coisa Você está com saudade de enfrentar um ghostface Você está com saudade de enfrentar um myers Um leatherface Ou qualquer outro tipo de killer Um clown Um padrãozinho E sempre vem os mesmos killers Tanto que muita gente Tem quitado de partidas Porque poxa Cara, de novo Esse killer Poxa Tô cansado de jogar contra blight Tô cansado de jogar contra a nurse E tal Porque é um efeito muito repetitivo Em alto MMR O pessoal só joga com esses killers Porque são os dois killers Que se dão melhor Nesses altos MMR Correto? E no caso do killer É um pouco exaustivo Pela questão de que você é forçado A levar pelo menos Uns dois ou três antigens Pra partida Porque senão você perde Uma partida muito rápido Com geradores absurdamente Indo rápido demais Pelo menos um corruptzinho Ou então Um dead man switch Com um chamado do mar Ou coisa do tipo Ou combando alguns perks Focados no antigens Caso contrário Se você tentar fazer uma build full Anti looping Coisa do tipo Você vai conseguir fazer ela Funcionar uma hora ou outra Mas você vai ver que Daqui a pouco Três, quatro geradores Estão popando ali E você diz Meu Deus Como assim? Né? Então do lado do killer É mais pela questão De ser forçado A usar alguns perks Que você não quer Que você quer mudar Um pouco seu estilo de gameplay E pelo lado do sobrevente É pela questão de Enfrentar killers Muito repetitivos Né? Nurse Blight Nurse Blight O tempo inteiro Então isso faz com que o jogo Tenha uma carga De exaustão muito grande E o cara acabe jogando Duas, três horinhas E saindo Né? Ou normalmente Quando não tem muita novidade Por vir Ou um killer novo Alguma coisa O pessoal acaba Jogando aquelas mesmas horinhas E saindo Eu tenho visto muita gente Dizendo nos grupos aí Que Ah, eu não assisto mais Perdão Eu não jogo mais DBD Mas eu assisto conteúdos ainda Eu quero saber O que que tá por vir Quero ver se Stranger Things Vai voltar Né? Se alguma DLC bacana saiu E tudo mais Eu ainda assisto Os criadores de conteúdo Vejo umas livezinhas Ou outra Mas eu não jogo mais Como antigamente Ou eu não jogo mais DBD Mas mantenho ainda Um contato com o jogo Pra saber se tem Alguma coisa interessante Que vai me fazer voltar a jogar Se você é esse tipo De jogador Comente aí nos comentários Por que que você parou de jogar? Por que que você Deu essa pausa no DBD? Por causa do fator exaustão? Por falta de conteúdo? Por falta de um novo modo de jogo? Ou simplesmente Porque você Desistiu do game E teve alguma coisa nele Que simplesmente fez você Desistir De jogar DBD Por um tempo Ou talvez até permanentemente Certo? Bom pessoal Esse é meu vídeo de hoje A respeito disso Sobre o DBD Ter esse fator Reciclagem de jogadores Sobre o DBD Ter esse fator Muito forte de exaustão Certo? De ser uma mesmice Que acaba levando um pouquinho A exaustão aí E fazendo alguns jogadores Pararem de jogar Por causa disso Se você discorda Se você tem alguma coisa Alguma opinião A acrescentar O que eu falei Se eu falei muita besteira Se você discorda Comentem de uma forma Respeitosa Pessoal Sem xingar Por favor E obviamente Se você acha Que eu esqueci De falar alguma coisa Que eu poderia ter falado Nesse vídeo Você pode também comentar aí E a gente debater De uma forma Bem bacana Nos comentários Fechou pessoal? Bom esse é o vídeo de hoje pessoal Espero que vocês tenham curtido Não esquece de deixar o like Subiu o seu comentário Que ajuda demais Um grande abraço O gigão saindo aqui E valeu pessoal Tamo junto Tchau Tchau